Hoje eu vou te mostrar os melhores ideias de roupa mandrake aqui no Brookhaven pra você fazer aquela skin que você sempre sonhou, beleza? Então chega de enolação, bora lá! Bom, todo mundo sabe que a última atualização do Brookhaven foi uma das melhores porque a gente basicamente pode ter roupas grátis aqui dentro do jogo, beleza? E cara, eu recolhi, eu peguei os melhores ideias pra vocês ficarem com a skin mais linda aqui do jogo, beleza? E você vai fazer inveja pra todo mundo no servidor porque essas roupas mandrakes são as melhores, beleza? Mas antes a gente vai pegar a nossa casinha, né? Pra ninguém ver o nosso estilo e cara, vocês vão ver que essas são as melhores roupas mandrakes aqui do Brookhaven, beleza? Vou pegar minha casa aqui na praia porque é uma das casas mais lindas do servidor, beleza? Vamos vir aqui rapidinho, vamos pegar uma mansão, né cara? Porque vocês sabem, o GD adora pegar essa mansão aqui, ó Vou pegar essa casinha bem tranquilinho E cara, esses ideias eu procurei por muito, muito tempo mesmo E você vai fazer aquela skin que você sempre sonhou E não é brincadeira, galera, não é brincadeira mesmo Eu vou fazer a skin mais top que você já viu na sua vida, ó Aqui eu vou deixar o quarto, eu vou deixar a casa aberta, né? Vou subir aqui pro segundo andar pra gente abrir o nosso cofre pra gente não ser roubado, né cara? Porque eu sou roubado direto aqui no Brookhaven, ó Pronto, já abriu o cofre agora, né? Meu Deus do céu, eu tô falando tudo errado Vou deixar a casa aberta porque se alguém aparecer aqui Aqui, ó, já tem gente aqui, galera, ó Já tem uma moça aqui, ó, vou banir ela Senão ela vai querer roubar, né? Já bani ela Ah, não, não tem como me roubar, já tinha esquecido, galera Bom, deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho que eu já fiz tudo certo Deixa eu abrir essa porta aqui Ué, não tá abrindo, cara, não tá abrindo Vou deixar tudo aberto porque se alguém quiser me visitar Vai me visitar com sucesso, né galera? Pra você que não sabe, eu entro no servidor dos inscritos, beleza? Então se você quer me adicionar, já deixa o like e comenta seu nick aí Pra me adicionar você E cara, vamos chegar de enrolação Já tô aqui na minha casa E agora a gente pode fazer o nosso look mandrake, né? Então vamos parar de enrolação Porque eu quero mostrar o melhor O melhor, cara, vocês vão ver, galera Sério mesmo Vai ser um dos melhores looks que vocês já viram Já tô aqui na parte de idês, galera E cara, quais são os códigos que a gente vai poder utilizar, né? Pra virar mandrake aqui no Brookhaven O primeiro código que eu quero que vocês utilizem É esse aqui, galera 120-42-95-40-64, beleza? Vamos dar enter E cara, saca só nessa camiseta do Brasil Cara, essa camiseta aqui é muito linda, galera Pra ser sincero, é uma das camisetas mais lindas que eu já vi aqui dentro do Brookhaven E lembrando, o código é esse aqui, beleza? Qual vai ser a calça que a gente vai utilizar? Bom, eu não tô com os códigos na ordem certinho Mas eu vou mostrando os idês pra vocês, beleza? Tem esse outro código aqui que é o 11-72-69-11-62-2, tá bom? Vou dar enter pra vocês verem E cara, ai, eu esqueci que a calça tá bugada, galera Eu não tenho certeza se essa aqui tá funcionando Mas talvez os idês de calça estão bugados Deixa eu testar aqui, ó Ó, essa aqui é a segunda camiseta Que é uma camiseta da Lacoste Muito linda Inclusive ela vem até com um acessório Que é uma corrente de ouro Deixa eu ver aqui outro código, galera Vou mostrar todos os códigos pra vocês em sequência, tá bom? Tem o 92-45-22-44-44 E cara, esse código é simplesmente um óculos, galera Ele é uma lupa, né? A famosa Juliette E cara, a gente já tá ficando muito mandrake, cara Infelizmente eu não tô conseguindo utilizar o código das calças, beleza? Vamos ver esse aqui, ó 56-44-82-30-57 Vou utilizar, ó E aparentemente não tá funcionando o código das calças, beleza? Isso que tá deixando o GD meio triste, galera Porque eu anotei códigos também de calças E aparentemente nenhuma vai funcionar Ó, a gente colocou agora outro óculos aqui Dessa vez o óculos é na nossa cara, ó Como vocês podem ver Deixa eu ver se eu consigo retirar, galera Pera aí, pera aí Deixa eu ver os acessórios que eu tô utilizando Ué, como é que a gente vê mesmo? Eu acho que é aqui? Não, não é aqui não, cara Aqui, ó Pronto, vou tirar esse óculos vermelho Vou mostrar mais um código pra vocês também Que é muito legal Deixa eu ver Como eu falei pra vocês, galera Eu não coloquei na sequência Mas eu tô mostrando todos os códigos Que eu tenho aqui, beleza, ó Esse código dessa vez É um óculos, né Uma Juliette na cor black, beleza? Então, como vocês podem ver É um óculos muito lindo, galera Muito lindo mesmo Deixa eu mostrar mais um código pra vocês E dessa vez vai ser um código bem diferenciado Que é esse aqui, ó É 7067611419 Vou colocar pra vocês E esse código aqui É simplesmente um cabelo muito lindo, galera Olha isso aqui Esse cabelo aqui é um cabelo muito lindo Inclusive, eu vou tirar o acessório Que eu tô utilizando aqui Eu tô usando a barba Pera aí, deixa eu ver se eu encontro, ó Vou tirar essa barba aqui, ó E saca só Nessa skin linda Que a gente tá fazendo, galera Sério mesmo É uma das skins mais lindas Que eu já tive, beleza? Vou colocar agora também Outro cabelo Que também é muito bonito, ó Vou colocar esse cabelo aqui Esse cabelo já é De uma cor diferenciada, tá bom? Mas eu vou deixar a skin loira, beleza? Eu vou deixar com aquele cabelo mesmo, ó Vou deixar esse cabelo aqui Eu vou mostrar mais um código aqui pra vocês E é esse código aqui, ó 5644823057 E é outra lupa E dessa vez é da cor verde, beleza? Mas eu também vou remover Pra vocês verem qual é o resultado final Da nossa skin, beleza? Como eu falei pra vocês As calças estão bugadas, beleza? Mas eu vou colocar alguma calça aqui Mesma do Brookhaven Deixa eu ver Uma calça que combine, ó Essa calça não combina tanto Deixa eu ver essa aqui, ó Pode ser essa aqui, galera Saca só Nessa skin irada Que a gente acabou de fazer Completamente de graça Sinceramente É uma das melhores skins Que eu já fiz aqui no Brookhaven Olha isso aqui, galera Essa skin aqui tá muito linda Olha isso aqui E aí a gente ainda tem a mansão Aqui na casa da praia, cara Pra ser sincero Essa skin aqui é muito linda mesmo E olha só como ela vai ficar Com a camiseta do Brasil, ó Vou colocar a camiseta do Brasil pra vocês E pra quem não viu o código O código da camiseta do Brasil É esse aqui, ó Pera aí Vamos ver aqui na parte de D É o 12042954064, beleza? Vou equipar E saca só Nessa skin linda Que a gente fez, cara Eu vou até Dar uma volta na praça Pra ver se alguém Vai querer falar comigo Porque eu tô muito diferente, galera Sério mesmo Vamos ver se tem alguma Alguma interesseira Lá na praça, né? Porque normalmente Sempre tem, galera Tem bastante gente aqui na praça Vamos ver se alguém Vai querer falar comigo, cara Ó, vou sair aqui Vou descer Vou ficar parado aqui, galera Vou ficar parado aqui Pra ver se alguém Vai vir falar comigo Ó Tem bastante gente aqui, hein? Tem bastante gente aqui, ó E como vocês podem ver Depois que a atualização de Deus foi Entrou dentro do jogo, galera Tem muitas pessoas com skins Bonitas aqui dentro do Brookhaven Cara Inclusive Eu tô com uma skin Muito linda Deixa eu ver Ó Aparentemente Ninguém tá vindo falar comigo, cara Meu Deus do céu Olha esse povo, galera, ó Olha o tanto de gente Mandrake Que tem agora no Brookhaven Isso aqui virou febre total Sério mesmo, galera Virou febre total E como vocês podem ver A gente tá com uma skin Muito linda Uma skin Mandrake Completamente de graça Aqui no Brookhaven Bom, galera Esse foi alguns códigos Que eu anotei aqui Pra vocês fazerem skins Mandrake aqui no Brookhaven Lembrando que é só Os melhores ID's E eu espero que vocês Tenham gostado, galera Porque com esses códigos Vocês vão poder montar A skin que vocês quiserem Completamente de graça Beleza? E se você gostou Já deixa o likezão aí Porque seu like ajuda demais Na divulgação desse vídeo Pra mais pessoas E quanto mais pessoas Souberem do canal do GD Mais vídeos eu vou poder Gravar pra vocês, beleza? Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero vocês aqui Nos próximos vídeos Um beijo Um cheiro E uma massa do GD Até o próximo vídeo, galera Fui Fui Tchau 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 Tchau